Tá aí, beleza? Pura galera que acompanha o canal, Juliano Tavares, estamos por aqui para mais um vídeo e este é o quadro Juliano Responde, respondendo aqui algumas perguntas de alguns inscritos que chegam para a gente aqui. Eu criei este quadro já há um tempo e eu estou trazendo aqui agora o quadro Juliano Responde, respondendo as dúvidas aí dos nossos queridos amigos inscritos aqui no canal. Olha só, eu tenho aqui duas perguntas aqui, eu quero estar respondendo num vídeo bem curto. Quero agradecer pelas perguntas de vocês que chegam aqui, respondendo por aqui hoje Bruno Borges e também Edson Freive. Antes de começar, você que ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo para poder estar fortalecendo o nosso canal e qualquer dúvida é só deixar nas perguntas aí que a gente pode estar trazendo aqui neste quadro aqui, tá bom? Por aqui, meu amigo Bruno Borges com a pergunta. Tem dois Hammer, ele está dizendo que ele tem dois Hammer. Se montar quatro falantes 3.7, toca mais? Bruno Borges, deixa eu falar para você, meu querido. Cara, se você montar tudo certinho, Bruno, vai tocar mais sim, tá? Sempre dois falantes, quatro falantes tem de tocar mais do que dois, cara. Se você tem aí dois Hammer 7K, 7.2, 5.2, seja lá o alto falante que for, tá? Se você montar quatro, três cassete, bem montadinho, que eu digo é com alimentação, com as baterias, tudo certinho. Claro que você vai ter um melhor desempenho, sim. Você vai ter... Porque quatro falantes vai descer mais, né, cara? Vai conseguir descer mais. Se você fazer um projeto aí para quatro falantes e for o mesmo tipo de sintonia, né? Que for para quatro, se você fazer para dois, quatro vai dar mais grave. Mesmo que a caixa esteja na mesma sintonia, quatro falantes vai dar mais grave, Porque você vai ter uma área de deslocamento bem maior, né? Isso aí é certeza que você vai ter mais desempenho, sim. Você vai ter mais grave se você montar quatro falantes de 3K, 7. Ou até mesmo, né? Se você montar quatro aí de 1.500, se você montar quatro de 1.250, Tem falante de 1.250 hoje no mercado, 1.350, você vai conseguir ter um desempenho melhor. Eu mesmo gostei, eu montei quatro falantes aqui, montei os quatro 3K7 para mim. Foi muito bom, valeu muito a pena. Não me arrependi de ter saído de dois para quatro, achei absurdamente... Cara, coisa de louco, quatro falantes de 1.850, coisa de louco. É claro que eu não aconselho você gastar dinheiro, mudar o teu projeto, Se o teu som está certinho, se o teu som está tocando legal, cara, fica com ele do jeito que está, entendeu? Mas se você tem dinheiro e quer, sabe, quer montar um bagulho bem loucão mesmo, Compensa você fazer um upgrade aí para quatro falantes, porque, cara, quatro falantes não adianta, né? Quatro falantes vai ser quatro falantes. Se você pôr oito, claro que oito vai tocar mais do que quatro. Não, não tem como, velho. É sucesso, Bruno. Se você tiver dinheiro aí, velho, e quiser deixar os seus 7K de lado aí, montar um 3.7K, um 3K7, Pode trocar aí que eu garanto para você que você não vai se arrepender, Desde que você alimente certinho também os 3K7, tá? Não adianta querer fazer sem alimentação. Ah, mas você usa aí só 300A? É, eu uso só 300A, mas o meu som não é para racha, o meu som não é um som de competição, É um som que eu montei para mim curtir. Então, se eu tivesse com uma bateria somente de 150A, com certeza, para mim, este som aqui, Só com uma bateria, para mim, seria legal. Só para mim curtir na garagem de boa, seria legal. Agora já para mim tocar um evento, para mim participar do racha, né? Uma bateria, duas baterias, já é pouco. Teria que ser pelo menos umas três baterias de 150A para mim tocar legal. Seguindo por aqui, agora eu quero responder o meu querido amigo aí, Deixou aqui também o seu comentário aqui, né? Deixa eu ver certinho aqui, o comentário dele que chegou aqui, o Edson Freire. Ele comentou o nosso vídeo lá dos 7K, né? Quando eu troquei aí os alto-falante 5.2, né? Quando eu troquei o 5.2 pelo 7.2, que eu fiz o meu upgrade, né? Trocando 6 por 6.2. Porque praticamente, gente, o Hammer 7K e o 5.2 é praticamente o mesmo, né? Eu acredito ainda, pela experiência que eu tive, o 7.2 para mim ainda foi... E não foi bom quanto o 5.2. Para mim o 5, eu fui mais feliz que o 5.2. Mesmo o 5.2 ter queimado, né? Foi culpa minha, o 5.2 queimou por culpa minha. Já o 7.2 deu defeito de safadeza mesmo. Mas mesmo assim, eu ainda, se eu tivesse que escolher hoje, o 5.2 foi muito bom. O 5.2 foi bem melhor para mim do que o 7.2. Inclusive, eu não aconselho você que tem o 5.2, fica com o 5.2. Se eu fosse montar um alto-falante hoje de imã duplo, com certeza eu montaria o 5K7. Mas se eu fosse para mim escolher um alto-falante da Eros hoje de imã dupla, eu escolheria o 5.2 no máximo ali, um 6.5 e por aí. E se eu fosse colocar um alto-falante de, né? Se eu fosse montar um alto-falante com mais leve, eu montaria com certeza o 3K, que também é um dos melhores alto-falantes da Eros. É o 3K e o 5.2. Mas aqui meu amigo falou que usa quatro deles numa caixa específica. E olha aqui, gente, ó. Isso aqui que eu gosto de compartilhar, né? É porque, velho, eu já usei Eros e escutei muita coisa por causa de Eros, né? Os fãs aí mais... Aqueles fãs mais problemáticos aí da Eros ou Edson? Edson Freire. Eles... O cara falou que eu não sabia usar alto-falante, que não sei o quê. Mas olha aqui, ó. Ele usa quatro numa caixa específica com SD 100K, com 16 bateria. E o alto-falante não aguenta. Se ele aguentasse, o que o manual recomenda seria top demais. Porém, não aguenta. O manual pede 280 Hz. Se colocar, ele torra. Hoje o meu eu uso a 210 Hz. Está aqui um comentário de um cara que usa Eros. Lembrando que eu não estou trabalhando contra Eros, né? Longe daqui. Eu trabalhar contra uma marca? Jamais. Mas assim, o que eu digo que eu devei muita pedrada quando os meus 7.2 deu defeito. É de fanboys. O cara que é fanboy. O cara que ama a marca, gente. Eu sou um cara independente de marca. Eu uso aqui a camisa da Expert num vídeo. Num outro vídeo eu estou com a camisa da Tarampos. Eu tenho umas camisas que tem o nome aqui na manga Eros. Mas o meu alto-falante aqui é 7 Drive. O meu módulo não é mais Tarampos, é Sound Digital. Eu tenho o módulo da Tarampos também. Eu sou um cara independente. Eu não sou influenciado por marca nenhuma. Simplesmente, o meu 7.2 queimou. E eu falei, ó. Meu 7.2 deu pau. Deu PT. Tocando baixinho. E aí o pessoal meteu pau em mim falando que eu quero aburro. Mas aqui está vendo aqui. Tem um colega meu que está falando aqui. Que se meteu pau, torra. E aí, o fanboys aí que me critica. E aí, é falta de potência? É falta de bateria? Aí ele usa 16. É falta de bateria? Ele não falou a amperagem das baterias aqui, né? Mas e aí, o que vocês me falam aí? Ele tem 4 e não está aguentando o corte em 280 Hz. Nos meus 3K7 aqui, aguenta o corte em 480 Hz. E quando eu falo que aguenta, aguenta sem esquentar. Tá bom? Eu não estou puxando com a 7 Drive, não. Lembrando que eu estou usando aí a 7 Drive. E eu já estou pensando em mudar de marca. Não porque eu estou insatisfeito com a 7. Mas para trazer novas experiências para você que é inscrito aqui do canal. Inclusive, você que é usuário de Eros. Gente, nós estamos juntos. Eu não faço briga com uma marca e com outra, não. Tá bom? Eu fiquei chateado. Porque quando eu saí da Eros, teve gente que falava comigo que nunca mais conversou comigo. Me xingou, me bloqueou. Porque eu fui um traidor. Não, sai. Eu não tenho compromisso com marca nenhuma. Não sou patrocinado por marca nenhuma. Simplesmente, eu trago vídeos aqui com a intenção de discutir a verdade. A verdade é uma só, tá bom? Não tem duas verdades. A verdade é uma só. E a verdade é que eu trago vídeo aqui para a minha galera, para a minha turma. Então, se você é fã de uma marca, vamos supor que tem uma marca aqui, ZZZ, uma marca de alto-falante, e ela não vale nada. Cara, não adianta que eu vou falar que ela não vale nada. E se você é fã dela, a gente vai brigar mesmo. Eu não puxo sardinha para o lado errado. Se é bom, é bom. Eu não estou falando que a Eros é ruim. A Eros é muito boa. Só que a realidade é que não é tudo isso. Não aguenta tudo que, às vezes, até promete. E a questão de sonoridade também, por mais que a Eros seja muito boa, o mercado está rico. Hoje, o mercado de som automotivo está rico nessa questão aí, alto-falante, que tem uma boa sonoridade, tem uma boa qualidade e tem um bom desempenho. A Eros tem muita fama, sim. Vendeu muito pela fama, mas agora a galera está vendo a realidade aí que, não estou dizendo que a Eros é ruim, mas sim que tem muita coisa boa no mercado. Não é só a Eros que é o top da galáxia, não. Tem muita coisa top. Triton. A Triton está com uns alto-falantes, gente. Eu tenho acompanhado ultimamente aí a galera que usa Triton. Cara, está demais. Está de parabéns. Entendeu? A Eros com o 3K. O 3K da Eros é um alto-falante top de linha também. Gente, o mercado do som está rico. Então, assim, eu acho que a gente não deve brigar. A gente tem que discutir os prós e contras de cada produto. Eu tenho amigos que usam os Eros. Eu tenho amigos que usam a Seve. Eu tenho amigos que usam a Triton. E todos eles falam bem do produto deles. Entendeu? Não foi porque eu tive um azar com a Eros que a Eros é ruim. Para mim, por enquanto, eu não quero mais. Quem sabe futuramente eu volto a usar um Eros. Não sei. Tudo é questão de tempo. Beleza? Esse é o quadro do Juliano Responde. Não queria trazer um vídeo grande. O vídeo já está passando aqui dos 10 minutos. Mas eu quero por aqui encerrar agradecendo você que assistiu até agora este vídeo. Beleza? Falou, valeu. Forte abraço. E tamo junto.